E aí galera, estamos passando aqui por Taupaté, da Dutra, dia 19 de setembro de 2014, são 10h44, essas pessoas que vocês estão vendo aí andando no acostamento, esses são romeiros, nessa época tem muitos romeiros, então fica um alerta aí galera, tomar mais cuidado aí, o pessoal anda a noite, anda de madrugada, anda durante o dia, essa época de muita romearia, para a Basílica de Aparecida, então é muito comum você encontrar grupos de pessoas fazendo esse trecho aí na Dutra, de bicicleta, até mesmo, várias romearias nesse trecho aí, porque vai chegando aí perto de outubro, que é o dia da Nossa Senhora Aparecida, então você encontra diversos grupos aí de pessoas fazendo romearia aí, então tem que ter muito cuidado aí na rodovia, diminuir a velocidade, ao se aproximar por esses grupos aí, ó, com mais um grupo aí de bicicleta aí, ó, com tudo pessoas aí que vão fazendo romearia, a pé, a polícia rodoviária e a concessionária normalmente orientam esses romeiros, a andar em fila indiana, com um colete refletivo à noite e evitar paradas no lado da BR, mas mesmo assim é aconselhável ter muito cuidado, porque pedestre do lado do acostamento é sempre um perigo, pode estourar um pneu, cair alguma coisa da carga, às vezes até uma ultrapassagem de uma pessoa mal sucedida aí, e você tem que se jogar para o acostamento aí, você pode acabar causando um atropelamento ou uma tragédia maior, alguns dos romeiros andam sempre com roupas refletivas, colete, roupas claras para ter uma visão maior, né, tem umas que andam até de choquinho aí, aí a gente não tem como não enxergar, né, essas aí a gente enxerga de longe, então sempre tem uns carros de apoio aí, para orientar esse pessoal romeiro aí, então fica a dica aí pessoal, essa região aí de Talbaté, são certos campos, que segue para a parecida aí, tem que ter cuidado, porque, que nem um lugar desse aqui, ó, a pista normalmente estreita bastante, ó, eles andam bem encostadinho na rodovia, tem que ter muito cuidado, fica a dica aí galera, um abraço!